E aí galera, vou compartilhar com vocês agora um mod muito bacana, que é um mod que muita gente vai gostar, eu tenho certeza, vai ajudar muita gente aí, que é um mod de suspensão a ar, feito pelo Junior DJ JR, eu pronuncio assim, que é o Junior DJ JR, tem o site da MixMods né, que ele posta os mods dele lá, então vou até deixar o link da descrição do canal dele aí na descrição do vídeo, o link do canal dele, pra vocês poderem estar visitando e vendo os projetos dele lá, com os mods e tudo mais, pra quem quiser se aprofundar mais lá ele explica, ensina os baratos lá, bem bacaninha, e aí ele já postou este mod aqui de suspensão A já faz um tempo, então vou compartilhar com vocês agora, que eu tenho certeza que muita gente vai querer, que é muito bacana, são scripts Cleo, muito simples, você pode adicionar direto na pasta do mod Loader, que ele abre de boa aqui ó, já suspensão a ar, eu separei, vai vir duas pastas, essa daqui ó, suspensão a ar para PC, que é o que eu estou utilizando no meu PC, mas vai vir uma pasta extra, que eu já deixei no esquema, que é para notebooks, que é muito bom, e só essa vantagem de ter para notebooks também, pra você poder estar ativando no teclado, que ele também adaptou, já vai ajudar muita gente aí, por quê? Porque você pode ter um veículo bacana aí, você vai que você faz um download de um veículo, vou dar um exemplo esse daqui, esse daqui que eu estou utilizando aqui, que eu fiz o download né, o Admiral, eu acho que é o Bora isso aqui, que é isso aqui? E repare que a suspensão dele está muito alta, até a capa de pinça chega a estar fora ali ó, devido as configurações do handling lá na pasta data, eu não mexi, então eu quero utilizar o mod de suspensão, ah, para rebaixar o veículo, então você vai poder rebaixar no jogo qualquer veículo, menos as bicicletas e aviões e barcos, tá? Mas de resto, você vai poder rebaixar todos os veículos automotivos, então após adicionar o mod, vocês digitem no teclado a palavra susp, como se você fosse escrever suspensão, então digitem aí no teclado ó, tecla S, U, S, P, olha aí o que apareceu, suspensão a ar, 1.0 e apareceu também já o reloginho aí ó, de, com as libras né, ali ó, tem até o cimplinhozinho ali ó, DJJR, que é o Junior DJJR, suspensão, 160, tá no máximo, tá cheio, que é a, que é a configuração original do veículo, para quem utiliza a versão de PC, vocês vão ter que ir lá no teclado numérico, segurar a tecla 0 ó, vou dar uma dica, segura a tecla 0 e aperte a tecla menos, eu vou apertar aqui ó, segurar 0 e apertar menos, olha só, vai diminuindo a pressão e o veículo já rebaixou, essa altura aqui já está até bom para esse veículo aqui ó, tá? A, a cambagem do veículo aqui, modifica também, que é a posição das rodas ó, vou levantar o veículo ó, para, para levantar o veículo segura 0 e aperte a tecla mais, você pode segurar ou dar apenas uns toques ó, tô apertando a tecla mais, aparece até o relógio aqui na tela, tecla mais, o teclado numérico ó, enche de novo ó, essa é a posição das rodas normal, tá? Então, tecla segura 0 e tecla menos, ele vai diminuindo ó, tô dando apenas toquinho, tá vendo ó, isso aqui ó, é apenas toquinho que eu tô dando ó, só toques, bem rápido ó, pra mim poder ajustar mais ou menos na altura que eu quero ó, tá? Se eu segurar a tecla menos, se eu segurar ele vai de uma vez pra baixo ó, ó lá, ele vai demais ó, então esse veículo aqui, não fica muito bem no máximo, e isso varia de veículo para veículo, configurações de veículo são diferentes de um veículo para o outro, tá? principalmente se forem todos editados aí no seu GTA San Andreas, como o meu aqui ó, então eu vou dando uns toquinho pra cima ó, pra ver a altura mais compatível para o meu veículo ó, aqui já tava ótimo, posso andar com o veículo assim de boa, tá? Então, o mod ele auto ajusta as rodas para ficar adaptadas no veículo, se eu abaixar demais ó, a cambagem do veículo fica negativa demais, que é pra poder a roda entrar pra dentro da lataria né? Então, então isso é normal, pra não ficar estranho ó, então, se eu posso aumentar de todo, fica todo normal ó, aqui já tá normal ó, aqui eu já posso andar com o veículo ó, sai raspando no chão, olha só que bacana se você estiver em uma subida e o carro tiver rebaixado demais, ele não vai ter muita força pra subir ó, vou baixar um pouco aqui ó ele sofre ó, porque ele sai raspando tudo ó, olha só que bacana agora, agora se eu segurar o zero e levantar a suspensão, aí ele vai, deixa eu contar aqui aí ele vai, aí ele vai de boa raspa bem menos então, essa é a vantagem desse mod suspensão A, onde você pode controlar a suspensão você pode sair do veículo pode entrar nele de novo ó quando você entra no veículo de novo você pode continuar ajustando o veículo só que o relógio desapareceu para o relógio aparecer de novo, você aperte asterístico é aquela estrelinha que está em cima da tecla 9 ó vou apertar aqui, apareceu de novo ó, o relógio se quiser que ele desapareça, aperta de novo o asterístico a estrelinha em cima da tecla 9 do teclado numérico olha, desaparece ó, você pode escolher você quer que deixe a pressão aí, o relógio ou deixar sem, tanto faz, tá? pode deixar até o veículo totalmente baixo e sair do veículo vamos tentar utilizar outro veículo vamos selecionar aqui por exemplo aqui ó vai esse aqui mesmo um veículo popular lembrando que o outro lá está baixo já ficou baixo né só que para mim utilizar aqui eu vou ter que refazer a ativação do mod eu vou ter que escrever a palavra susp para desativar que é abreviação de suspensão praticamente né então SUSP olha lá, desativou o veículo voltou ao normal ó suspensão desativada agora eu ativo de novo para este veículo que eu estou agora vou digitar susp aí tem até o blog aí ó do Junior DJ JR e ó, ele já caiu já rebaixou sozinho né que era a configuração que estava no outro ó colocou demais no máximo no rebaixado então altura original e olha aí só você colocar mais ou menos também depende da roda aí que você comprar lá na loja né você terminar o veículo acho que aqui dá para andar com o veículo se for muito baixo ele raspa no chão aí começa a pegar olha só que louco se estiver rascando demais na subida ó já sofre vamos aumentar um pouco muito legal hein olha aí olha só que bacana olha que louco que fica o veículo ó também se você tem um veículo que ele não é rebaixado e você gosta do veículo e gostaria que ele fosse rebaixado só você instalar esse mod ó e fora do veículo você pode desativar o mod ó o veículo volta ao normal tá que nem eu acabei de fazer vamos fazer um teste na moto vamos fazer um teste aqui ó ativou ixi a moto já caiu lá embaixo olha aí deixar mais ou menos porque senão se não ele começa a raspar e não anda direito ó mais ou menos olha só que bacana é uma pena que não dá pra rebaixar a bicicleta senão ia ficar muito louco vamos rebaixar logo é tudo pra ver olha ele raspa demais os ferros o motor no chão então tem que dar uma levantadinha andar com a moto rebaixada até pra empinar fica difícil bacana né agora já com com as bicicletas vamos ver já não vai ser possível nem aparece a opção susp ele desativa mas não ativa nas bicicletas é com as bicicletas não é possível vamos fazer um teste com ônibus vamos testar aqui um ônibus vamos ativar e eita levantar aqui e abaixar só um pouquinho dá uns toquinhos pra poder ajustar mais ou menos aqui já tá bom os busão rebaixado também olha aí muito legal né e a altura original do busão agora vamos fazer um teste aqui no caminhão a altura que tá as rodas do caminhão né vamos ativar o mod ativou apareceu o relógio segura zero ah deixa eu lembrar agora pra mim não esquecer no 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 notebook as teclas que você vai utilizar no notebook para ativar o o mod é a mesma mesma forma vocês digitem a palavra susp vai vir um arquivo aí de texto lá feito pelo junior DJJR vocês leiam tudo lá bonitinho que lá explica direitinho os comandos então no notebook você ativa escrevendo a palavra susp s-u-s-p vocês digitem e logo em seguida dentro de um veículo vocês vão ter que segurar a tecla C e depois apertar a tecla D igual tá aquela tecla de igual que dá o resultado igual pra poder diminuir e segurem a tecla C e a tecla menos para poder aumentar o a pressão diminuir a pressão com igual e aumenta com menos tá leiam lá o arquivo tutorial que tem lá dentro os comandos do Junior DJJR e a tecla P do teclado do notebook vai fazer desativar esse reloginho aqui tá então só ver lá que vai estar explicando direitinho segura C e aperta igual o veículo vai abaixando olha só que bacana olha tá no máximo a roda traseira cambagem negativa que ficou nas rodas traseiras olha só deixa eu ver se ele anda a roda dianteira também deve estar pesada muito bacana né agora dá uma aumentadinha vai dar uma ajustagem e volta a cambagem normal você pode ajustar pra ele poder andar de bola os caminhões também também ó são funcionais aqui o modo muito bacana hein muito louco aqui essa esse esquema da cambagem é necessário ter tá não tem como ficar as rodas retinhas não porque se as rodas ficarem retas elas vão acabar saindo pra fora do veículo vai ficar pra fora da lataria vai ficar algo estranho então esse é o esquema mesmo se fossem ficar retas rodas sabe aí os pneus ficar atravessando a lataria do veículo vai ficar algo muito estranho muito desproporcional e é bom que tem muitos gringos que também gostam desse esquema de cambagem negativa os gringos que gostam de rebaixar os veículos e as rodas ficarem tudo deitadas assim pros lados com a cambagem negativa deixa eu mostrar um veículo aqui pra vocês com a cambagem invertida cambagem positiva olha só como que é as rodas traseiras tá vendo isso aqui é a cambagem positiva fechando pra dentro do veículo tá isso aqui é o original desse veículo mesmo ele já vem assim deixa eu desativar a suspensão e ativar de novo ativei ele rebaixou então positiva normal e um pouquinho negativa olha aí rebaixado como é que fica tá vendo como as rodas saem pra fora por isso que eu falei que tem que dar a cambagem negativa esse lado até que tá certo mas esse veículo aqui a roda saiu pra fora da lataria pra não ficar estranho tá então é por isso que tem essa cambagem negativa nos veículos quando são muito rebaixados então é só só dar uma levantadinha e já era fiz ajuste mais ou menos pra ficar mais ou menos no esquema o mínimo vocês escolhem aí que já tá bom e olha aí que bacana bem legal e outra isso é bem indicado para os veículos que não são rebaixados mas se você tiver veículo rebaixado e quiser fazer o teste também deixa eu ver qual veículo que eu tenho aqui eu já tenho esse esse daqui já é uma combi rebaixada tem duas combi deixa eu pegar outra aqui tem duas combi certo uma escolar normal e uma outra que já é rebaixada vamos rebaixar a escolar pra ver como é que fica desativa e ativa de novo já rebaixou quase no mesmo nível das rodas vamos diminuir mais olha tamanho original e baixa aqui ó tá no máximo o escapamento chega tá tá no chão aqui vamos ver se ele consegue andar o veículo olha só que louca a combosa ficou ele tá esforçando pra raspar no chão ele tá raspando no chão acho que ele não vai conseguir nem nem subir aqui ó aí eu tenho que levar aí não voltando pra trás ó vamos aumentar aumentar a pressão pra ele aguentar subir aumentar tudo aí ele sobe agora vamos baixar tudo ó raspando tudo no chão por isso que ele não tava conseguindo subir ó tá muito louco o bagulho cadê a outra fome agora vamos testar na um veículo que já é baixo ó a roda onde é que ficou aqui ó a outra que já é baixa tá ali camper vamos desativar suspensão e ativar essa já é rebaixada hein deixa eu ver como é que ela fica eita porra a lataria vai pra dentro do chão pra baixo da terra olha a ideia é demais ó a roda traseira quero ver quem vai querer competir contra uma combi dessa não tem pra ninguém ela anda ainda mesmo com a lataria e os para-choque cravado no chão isso que eu falei os veículos que já são rebaixados não vai ficar muito bem nem é necessário nem precisa né porque já são rebaixados não vai ficar muito bem adaptados pro mod né mas quiser rebaixar vocês rebaixam que nem a combi aí ó mas eu acho que tem até outro veículo aqui ó deixa eu ver se eu lembro qual que era aqui ó tem aqui um monza que já está rebaixado também ó e já é baixo ó tá vendo deixa eu desativar aqui a suspensão e ativar de novo ó olha aí ó a roda saiu pra fora tá vendo então não tem veículo que já é rebaixado nem precisa do mod só aqueles veículos que são altos né aí sim o mod fica perfeito olha aí não precisa deixa eu ver se dá pra rebaixar alguma coisa aqui não nem dá a roda já sai já sai pra fora da notaria e é isso aí galera quem quiser um mod bacana de suspensão vai ajudar muita gente vamos ver aqui na moto aqui vamos utilizar ativar quem quiser o mod aí pode tá baixando no meu blog e também visitando o blog lá do Junior DJJR que também vai encontrar muito mais coisas muitos mods também relacionada a tunic que ele tá fazendo lá ele tá ensinando algumas coisinhas como eu disse lá no vídeo nos vídeos dele que fica lá no youtube aí vocês podem tá visitando ele a moto tempo o pneu acaba entrando pra dentro do chão deixar numa altura mais ou menos ó pra não entrar no chão ajustar mais ou menos aqui dando uns toquinhos não a roda dianteira fica muito lá embaixo deixar mais ou menos assim ó já tá bom a moto rebaixada beleza então galera quem quiser é só fazer o download e adicionar no mod loader né que é o que eu recomendo aí pra vocês tá muito legal tá foi foi